Galera, olha aí, olha que estamos instalados aqui, olha galera, que coisa linda, olha só, olha, olha aí tem um mirante, agora vou mostrar para vocês a água aqui, essa água aqui está, olha só, galera, olha essa água, olha só, olha só, olha só, olha, 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 olha lá, galera, que coisa, magnífica, olha aí, essa é grande, estamos passando para vocês aqui a emoção, olha aí, olha, olha agora, olha aí galera, olha a cor dessa água, olha, 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 olha meu pé, olha aqui, é uma grandona, olha lá, foi embora, e vem outra, segura galera, Galera, isso aqui é a prainha, aqui de... é a arraial do cabo, é que é tanto arraial do cabo, cabo, frio, você acaba ficando, mas olha, olha aí, olha, outra onda, galera só vindo aqui mesmo, viu, para poder sentir essa emoção aí, olha aí, olha, olha aí, torro, ali ao fundo das barraquinhas, e aqui nós estamos assim, olha aí, estamos refrescando, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá ela, vamos lá, vamos pegar na emoção aí para vocês, hein, olha, olha, galera do céu, não dá vontade de sair mais daqui não, doido, que coisa magnífica, né gente, só agradecer a Deus, por Deus proporcionar para a gente esses momentos, momentos que fica eternizados aqui na nossa memória e no nosso vídeo, olha aí, estamos gravando para vocês aí com a maior simplicidade para vocês compartilharem com a gente, olha aí, olha aí, vocês vão compartilhar com a gente esse momento, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é difícil, olha as pedras aí, olha aí, é isso aí, olha só a praia, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui, são coisas que no vídeo não dá para passar, tem que ser ao vivo mesmo, a gente tenta passar o máximo possível, mas é isso aí, a gente vai mostrando mais para vocês aí, Dona Lu está aqui nos stories, olha lá, olha o nosso bionguinho aí, olha onde estamos, arraial do, beleza, galera, vou mostrar mais um pedacinho para vocês aqui da, da prainha, aqui em arraial do cabo, eu ia fazer umas imagens de drone, mas infelizmente, aqui vou ficar devendo, o celular descarregou, sem o celular, sem drone, olha aí, mais uma vez, coisa linda, essa praia é muito bonita, galera, água fresquinha, olha aí, o pessoal estava vendo até a tartaruga aqui, eu não vi não, eu não vi não, mas tem uma, uma senhora que disse que viu a tartaruga, olha as gás voltas aí, olha essa coisa linda, essa aqui é uma praia, mas aqui em arraial é rodeado de praia, isso aqui é um tipo de bico do continente, olha aí, aqui dá para, já dá para ter uma visão diferente aqui, olha aí, essa praia aqui está um pouquinho mais calma, mas vamos para uma outra aí, ela é lotadíssima, olha aí, olha só, o morro, a galera mora lá em cima, olha lá, ali em cima é cabo frio, nós estamos lá naquele cantinho, olha aí, que coisa boa, é isso aí galera, olha lá, aqueles morros lá em cabo frio, lá no fundinho, aqui, arraial, olha aí, transparente, isso se suba, vamos mirar então aqui ó, e assim nós vamos encerrando a nossa passagem aqui, e aí, vamos lá na praia né, vamos ver o caminho aí, vamos sair daqui né galera, vamos encerrando aqui a nossa passagem, encerrando a nossa história, já agradecendo a vocês aí, que acompanhou junto com a gente aí, toda essa nossa, essa peripécia né, desde a nossa saída de São Paulo, até, até, aqui, arraial do cabo, agora a gente já vai sentindo São Paulo, então a gente ainda vai, talvez a gente passe empreendendo ainda, vamos ver, né, vamos ver que a gente vai passar, passar, mas é isso aí, essa foi a nossa férias, belíssima estrada, quando que vem, quando quiser vai ter mais né, mas a gente, agradecer a vocês aí, que, participou, com a gente, desse nosso, da nossa peripécia, essa nossa volta, e, que vocês acompanham a gente aí né, tem que ir embora né Lu, a Lu não quer ir embora não, quer ficar mais um pouquinho, é isso aí galera, banho encerrado, praia encerrada, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos deixar essa maravilha, pra trás aí né, coisa linda, Deus, preparou pra nós né, olha aí, agora vamos encarar essa subidinha aqui né, é o jeito, olha aí ó, vai ficando, prainha, arraial do cabo, olha aí galera ó, a imagem aqui de cima do mirante ó, chique demais né, olha aí, água verde, fruquesa, olha aí, tá lá o marzão, que vai simbola, aqui é a saída já de arraial, é isso aí galera, arraial do cabo vai ficando no retrovisor hein, vai ficando por aí, até uma próxima, olha aí ó, pórtico, agora são, são 700 km até em casa hein, bora embora, que Deus possa abençoar nossa, nossa viagem daqui pra São Paulo, que abençoe a nossa viagem, de todo mundo que tá na estrada, que todo mundo chegue aos seus destinos, bora embora né, saindo agora de arraial, arraial do cabo, sentindo o cabo frio, e depois pegar sentido, Rio de Janeiro, é isso aí ó, bora que bora, 700 km, tá nos aguardando aí hein, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.